Fotos registradas por populares mostram o momento em que um ônibus de estudantes caiu em uma lagoa na madrugada de terça-feira em Votuporanga, São Paulo. O motorista, que acabava de chegar com alunos de uma faculdade em Bebedouro, perdeu o controle devido a uma falha no sistema de freio, segundo informações da Polícia Militar. Dez estudantes tiveram ferimentos leves e foram levados para o Hospital Municipal Júlia Maria Pinto Caldeira, em Bebedouro. Segundo informações, o ônibus havia acabado de chegar daquela cidade com 30 estudantes. Logo depois de deixar cinco deles na Avenida Rui Barbosa, uma das principais em Viradouro, o veículo, ainda com as portas abertas, perdeu os freios e desceu desgovernado por aproximadamente 500 metros. Imagens capturadas por um circuito de câmeras de uma loja mostram o momento em que o ônibus desceu ladeira abaixo e tombou dentro de uma lagoa que estava em construção. A Prefeitura de Viradouro, através de nota, informou que os ônibus passam por manutenção semanalmente. O transporte dos alunos foi realizado por vans e outro ônibus. O caso foi registrado pela polícia e deverá ser investigado. A Prefeitura de Viradouro, através de nota, informou que os ônibus passam por vans e outros 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 ônibus passam por vans. Obrigado.